Olá a todos. Hoje, estamos explorando o mundo de um medicamento chamado Zucor, que é cientificamente conhecido como sinvastatina. Como sempre, nossa discussão é para fins educacionais. Para qualquer preocupação ou dúvida relacionada à saúde, consulte um profissional médico. Descrição. Zucor, ou sinvastatina, pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como inibidores da HMG-Coa-Redutase, comumente referidos como estatinas. A principal função do Zucor é reduzir os níveis de colesterol, ruim, lipoproteína de baixa densidade ou LDL, no sangue, elevar os níveis de colesterol, bom, lipoproteína de alta densidade ou HDL, e diminuir os triglicerídeos, um tipo de gordura presente na corrente sanguínea. Além disso, Zucor é prescrito para diminuir o risco de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco e outras complicações cardíacas em indivíduos com diabetes, doença cardíaca coronária ou outros fatores de risco. É adequado para adultos e crianças com 10 anos ou mais. Advertências. Em alguns casos raros, o Zucor pode levar a uma condição que resulta na quebra do tecido muscular esquelético, que pode evoluir para insuficiência renal. É crucial contatar seu médico imediatamente se você sentir dor muscular inexplicada, sensibilidade ou fraqueza, especialmente se acompanhada de febre, fadiga incomum ou urina de cor escura. Sempre siga a dosagem e duração recomendadas conforme prescrito pelo seu médico. O consumo excessivo pode levar a efeitos colaterais graves ou até mesmo fatais. Antes de tomar este medicamento. Antes de começar a tomar Zucor, informe o seu médico se você já teve doenças hepáticas ou renais, diabetes, um distúrbio da tireoide ou se é de ascendência chinesa. Também é essencial mencionar se você consome mais de duas bebidas alcoólicas por dia. Zucor pode afetar adversamente um feto, por isso não é recomendado para mulheres grávidas ou aquelas que planejam engravidar. Além disso, o grapefruit e seu suco podem ter interações potenciais com a sinvastatina, levando a efeitos perigosos. Portanto, é aconselhado evitar produtos de grapefruit enquanto estiver tomando este medicamento. Alguns medicamentos, especialmente certos antibióticos, medicamentos antifúngicos, medicamentos para hepatite C, medicamentos cardíacos e medicamentos para tratar HIV, AIDS, podem levar a efeitos indesejados quando tomados com Zucor. Mantenha sempre o seu médico informado sobre todos os medicamentos e suplementos que está tomando. Efeitos colaterais. Como todos os medicamentos, o Zucor pode ter efeitos colaterais. Algumas pessoas podem experimentar sintomas como dor de cabeça, prisão de ventre, náusea, dor de estômago ou sintomas de resfriado, como nariz entupido, espirros ou dor de garganta. Um efeito colateral mais grave inclui a quebra do tecido muscular, podendo levar à insuficiência renal. Se você notar dor muscular inexplicada, sensibilidade ou fraqueza, especialmente se acompanhada de febre, fadiga incomum ou urina escura, contate seu médico imediatamente. Outros efeitos colaterais graves incluem sinais de problemas renais, fraqueza muscular, problemas hepáticos e mais. Consulte sempre o seu médico sobre qualquer sintoma novo ou incomum. Interações. Zucor pode interagir com vários outros medicamentos. É crucial informar o seu médico sobre todos os medicamentos, suplementos e produtos à base de plantas que você está tomando atualmente para prevenir qualquer interação adversa. Dosagem. Siga sempre as instruções do seu médico em relação à dosagem de Zucor. Normalmente, o Zucor é tomado na hora de dormir ou com a refeição da noite. Se for prescrito mais de uma vez por dia, deve ser tomado com as refeições. O monitoramento regular e os check-ups são essenciais para garantir a eficácia e segurança do medicamento. É vital notar que o Zucor é apenas uma parte de um programa de tratamento abrangente que também inclui dieta, exercício e controle de peso. Evitar. Ao tomar Zucor, é recomendado evitar grapefruit e suco de grapefruit, pois podem levar a efeitos colaterais indesejados. Além disso, evite consumir alimentos ricos em gordura ou colesterol. O consumo de álcool deve ser limitado, pois pode aumentar os níveis de triglicerídeos e aumentar o risco de danos ao fígado. Perguntas frequentes. Uma pergunta comum sobre o Zucor é sobre o melhor horário para tomá-lo. Geralmente, é aconselhado tomar sinvastatina à noite, pois o corpo produz a maior parte do seu colesterol durante a noite. Outra dúvida frequente é sobre a interação do suco de grapefruit com a sinvastatina. É recomendado não beber suco de grapefruit com sinvastatina, pois pode aumentar significativamente os níveis sanguíneos do medicamento, levando a possíveis efeitos colaterais. Conclusão. Isso conclui a nossa visão geral sobre o Zucor. Como sempre, esta informação é destinada a fins educacionais e não deve substituir o aconselhamento médico profissional. Consulte sempre um profissional de saúde para qualquer dúvida ou preocupação. Obrigado por nos acompanhar.